Pessoal, estou passando para lembrar para vocês que está rolando aquela mega promoção do envelopamento Pode ser o Black Piano, pode ser o Preto Fosco ou pode ser o Envelope Colorido Vamos só atentar as datas aí, que até dia 24 é o do Preto Fosco ou do Black Piano e até dia 27 do Colorido Pessoal, vamos aproveitar porque é uma mega promoção, um mega desconto Seu carro não saiu ainda, vai demorar uns dias para sair, aproveita, reserva, depois você vem, coloca, paga o restante Não tem problema, não tem... Ah não, só pode pagar, se for fazer na hora, não tem problema não Já vem, reserva o do seu carro, aproveita essa mega promoção e faz o trabalho do seu carro E aproveitando, não só a parte dos envelopamentos, estamos com outras promoções também Entra no nosso Instagram, reisalde2019, dá uma olhada, aproveita as demais promoções Aproveita as oportunidades, aproveita os descontos para você deixar o seu carro mais bonito, mais equipado Um carro diferenciado, mais a sua cara personalizada, tá bom? Não se esqueça, trabalhando com vários outros acessórios Vem para a Reisalde, Rua da Paz, 1736, na Chácara Santo Antônio Vem para cá